Item 19, processo 48.500, 17.14, 2015, 15. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do alto de infração 445 de 2015, afrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos programas de P&D e eficiência energética. Diretor relator, doutor Reívio Barros, há também um pedido de sustentação, não sei se... não, né? O item 19, ele tem a mesma natureza do item 18. No caso específico aqui, o recurso foi interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNE, que dá uma multa de P&D e eficiência energética aplicada também pela Arcesp. O recurso se dá também pela Energisa, né? E a alegação é a mesma, considerando que a infração se deu antes do período da intervenção e, consequentemente, ela faz a mesma solicitação. Portanto, eu me permito, Sr. Diretor, eu vou direto ao dispositivo, por se tratar de um texto semelhante ao que eu li anteriormente em relação a Caioá. Diante do exposto do Precosto do Processo 48.500.017.14.2015-2015, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNE, quanto a autoinflação 0445.2015, lavrado pela Arcesp, para o numérito negado de provimento e manter a penalidade da multa no valor de R$ 425.555,93, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme relatado já pelo diretor e relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.